E aí família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, guerreirinhos de volta hein, os guerreirinhos voltaram ao batente, tá pensando que é só você que trabalha? Lá no São Paulo também os caras voltaram a trabalhar, hoje eu fome de bola hein, depois de folgar desde sábado né, voltou hoje, quarta-feira, como a gente né, tenho certeza que você também, principalmente se você tem um desempenho horrível na sua empresa onde você trabalha, tenho certeza que você ganhou folga até hoje, hoje você voltou ao trabalho só no período da tarde também, com certeza, vamos falar sobre essa volta aí dos treinamentos, eu queria muito discutir com vocês um assunto que foi divulgado na, os assessores aí divulgaram que o São Paulo renovou os equipamentos em Cotia né, lá no centro de treinamento dos moleques lá, eu queria falar com vocês sobre isso e também mostrar uma, fico feliz né, porque claro, sempre importante ter equipamentos bons, mas vou externar aos amigos aqui uma pequena preocupação que continua na minha cabeça que os equipamentos não vão resolver, vamos falar sobre isso. lembrando, estamos chegando a 539 mil inscritos, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, não custa nada, é de graça, você ajuda pra caramba, você retribui o nosso trabalho aqui né, você dá uma força pro nosso trabalho, deixando o like no vídeo não custa nada, você não vai cair seu braço, se você deixar o like e você ajudando o crescimento da mídia alternativa e também do, né, que a gente que fala do São Paulo é do próprio canal aqui, não tenho vergonha de pedir pro amigo deixar o seu like. Hoje também, no vídeo de ontem a gente falou sobre troca de treinador né, e muitos de vocês concordaram comigo, alguns não, que é normal, respeitando a opinião do outro pode discordar à vontade, muitos dizendo que tem que trocar mesmo o Zubeldia, que o Zubeldia é horrível, que já mostrou que não serve, tem que trocar, é o primeiro passo pra trocar, pra mudar alguma coisa, eu entendo as pessoas que pensam assim, mas muita gente concordou comigo que o problema do São Paulo é estrutural, o problema do São Paulo não é simplesmente a troca de treinador que vai resolver o problema, porque se cair outro treinador lá, ainda mais com uma diretoria sem pulso, sem comando, o treinador nunca vai ser blindado por essa diretoria, vai morrer na praia, como todos os outros 200 que passaram, aliás a gente fez a lista né, dos treinadores que passaram pelo São Paulo desde 2015, 2013 né, da volta do Muricy, eu vou deixar o vídeo na janelinha pra vocês, caso você não tenha assistido, no final do vídeo eu vou lembrar, hoje eu vou lembrar de passar pra vocês o vídeo no final, indicar pra vocês o vídeo que fica sempre aqui no final da gravação desse vídeo de hoje, que se assiste, se você não assistiu ontem, e aí você deixa a sua opinião também, se você acha que serve, se resolve trocar de treinador, eu sinceramente já falei, tenho a minha opinião lá, pra mim o problema do São Paulo é estrutural e trocar de treinador, nem se trouxer o Guardiola aí vai resolver o problema. Antes da gente continuar, deixa eu dar um recadinho rápido da Golcase pra vocês, os amigos estão aqui, vocês sabem que os produtos da Golcase estão bem bacanas, eles estão com um monte de reposição tá, chegaram alguns produtos que estavam, que o pessoal estava procurando e como tem saída muito rápida, eles fizeram reposições e algumas peças aí das garrafinhas, das canecas, das capas, dos copos, das mochilas, um monte de coisa legal lá que tem agora no site, você clica sempre no primeiro link da descrição, você clica lá, você já vai cair no site, você vai cair na página do São Paulo, mas lembrando sempre que é pra qualquer time, pra qualquer produto, o desconto que você tem usando o cupom GOLBAROLO, você tem um desconto pra todos os produtos do site, tá, não só pros produtos ligados ao São Paulo. Muita gente fala pra mim, eu sou corintiano, sou palmeirense, não, pode ir lá comprar o seu copo, fazendo, tem do Ayrton Senna também, você usando o cupom GOLBAROLO, é um presente pros amigos aqui do canal, não é só pra São Paulino, claro que a gente tem aqui, eu mostro a página do São Paulo, porque é no canal do São Paulo, mas você pode personalizar, colocar o nome que você quiser, tá sempre no primeiro comentário, no primeiro link da descrição, ou se não você confere, tem o QR Code aí, você volta o vídeo, você coloca no QR Code, tá. Hoje eu deixei aquela camisa ali do Manchester City, desculpa, camisa número 3, eu deixei aqui porque eu comprei essa camisa e eu achei uma das camisas mais bonitas do que foram lançadas esse ano, aí acho que todo dia eu vou deixar uma camisa na minha coleção ali pra vocês, pra eu mostrar as camisas que eu tenho, que eu tô fazendo, ó, eu tenho uma coleção pequena, não é muito grande não, de camisas de time de fora, principalmente times de fora, né, eu gosto de colecionar e aí, é, custou uma bica, né, eu deixei essa camisa ali e falando dos 1539 mil inscritos, aquela de presente pra você, do São Paulo com o bonezinho da KT, ó, eu só deixei aquela ali do lado porque eu fiquei, ela chegou hoje e eu abri aqui e deixei aqui no, 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 no estúdio e eu acho que eu vou deixar sempre um videozinho aqui, uma camisa, se vocês gostarem, né, porque também, senão eu posso fazer um dia um vídeo das camisas que eu tenho, não são muitas, mas eu tenho umas camisas que eu gosto muito, né, que eu comprei em viagem, assim, que eu, por exemplo, quando eu fui na camisa do, quando eu fui pra assistir o jogo do São Paulo lá em Montevideo, eu comprei a camisa do Pearol de goleiro, comprei a camisa do Nacional, que eu já mostrei aqui. Bom, pessoal, ó, lembra que a história do julgamento lá do, do jogo contra o Fluminense, da anulação, vai ser, já tem uma data marcada pro novo julgamento, sexta-feira. Sexta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai julgar, não vai acontecer nada, gente, eu tô falando pra vocês aqui porque a gente tem uma obrigação de passar as informações pra você, mas você sabe que não vai acontecer absolutamente nada, não vai, até porque agora o Fluminense, o Internacional também já quer, porque pode mudar a classificação pra Libertadores, essa anulação, então não vai acontecer absolutamente nada, mas como eu tinha prometido pra vocês, né, eu vou passar nas informações sexta-feira, que sexta-feira vão dizer porque não vai anular, não vai acontecer nada, mas pelo menos tá marcado pra sexta-feira. O São Paulo vive uma, a falta de gols, como um dos maiores problemas que o São Paulo do Zubiedia tem nos últimos, né, nos últimos jogos aí. Sinal da decadência do time, porque depois que o Alisson saiu, o Pablo Maia, depois o Alisson, ah não, mas perdeu o Alisson, perdeu o Pablo Maia, por isso que não faz gol, por isso que toma gol, por isso que não ganha, por isso que só perde. E depois veio o Ferreirinha, né, ah não, agora saiu o Ferreirinha, por isso que não faz gol e tal. Só que, três dos principais jogadores do São Paulo, os mais bem pagos e os mais importantes jogadores, Lucas, Luciano e Caleri, estão em péssima fase. Olha só, ele tem, nos últimos dez jogos do São Paulo, os três jogadores, Lucas, Luciano e Caleri, tem três gols marcados, um gol de cada um. O Luciano fez, na derrota pro Internacional 3x1, não serviu pra absolutamente nada. O Caleri fez, contra o Botafogo, que serviu pra levar o jogo pros pênaltis, mas ele mesmo perdeu o pênalti, então também não serviu pra nada. O único cara que fez gol e serviu pra alguma coisa foi o Lucas, que perdeu o pênalti contra o Botafogo, mas fez um, fez o gol contra o Corinthians, lá em Brasília, naquele jogo que o São Paulo poderia ter devolvido aquela goleada histórica, aquela humilhação histórica de 6x1, mas não quis devolver porque não tava afim. Então o único que fez o gol que valeu foi o Lucas. Agora, são os jogadores mais importantes do time, são os jogadores mais bem pagos do time, são jogadores que são contratados pra esse tipo de situação, pra agora, por exemplo, agora resolver o problema da falta de gols. O São Paulo tem uma sequência de jogos pra tentar classificar pro G4 da Libertadores, eu acho, eu acredito que pode classificar porque o futebol é imprevisível, mas eu acho que o São Paulo não tem time pra se classificar pro G4, não tem. Tem pelo menos 8 times melhores que o São Paulo, e pelo menos que estão fora do G4, acho que são melhores que o São Paulo. Mas pra classificar pro G4, precisa ter gols de Luciano, Caleri e Lucas, senão não vai conseguir nada. E aí, o São Paulo tem uma notícia boa. O São Paulo, no primeiro turno, teve contra os 9 rivais que ainda faltam, teve um desempenho de 62% nesses confrontos, né? Então, se você for ver, analisar os últimos 62% de aproveitamento é um bom número contra os times que vai jogar agora no final do campeonato. A notícia ruim é que se o São Paulo continuar com esses mesmos 62%, dificilmente vai se classificar pro G4, porque terminaria o campeonato com 64 pontos e um aproveitamento total de 56%. E hoje, por exemplo, o aproveitamento é de 54%. O nosso adversário que tá na nossa frente, o Flamengo, tá em quarto lugar, tem 51 pontos, 60% de aproveitamento. Se o Flamengo continuar mantendo esse aproveitamento, termina o campeonato com 69 pontos. E pra superar o Flamengo, se o Flamengo chegar nos 69 pontos, o São Paulo precisa conquistar 23 dos 27 pontos que disputa, ou seja, 7 vitórias e 2 empates. Então, muito difícil. E aí ainda tem, pra piorar, o São Paulo tem, ó, vai jogar fora de casa contra o Criciúma, Bahia, Red Bull, o Bragantino, Grêmio e Botafogo. Só, só o Botafogo fora de casa. São 15 pontos em disputa, mas olha só, a gente, vocês lembram que no ano passado, o desempenho do São Paulo fora de casa foi vergonhoso, né? O São Paulo teve uma vitória fora de casa, só naquele jogo contra o Bahia, que fez um gol nos acréscimos. Em 2024, o São Paulo tem 35,7% de aproveitamento fora de casa. Quatro vitórias, três empates e sete derrotas. O aproveitamento, por incrível que pariu, olha como o desempenho do São Paulo no Campeonato Brasileiro tem sido ridículo nos últimos anos, ó. O aproveitamento, mesmo desse ano sendo ruim, com 35%, continua, é melhor do que foi em 2023 e melhor do que foi em 2021. Só perde pra 2022, que foi um pouquinho melhor. O São Paulo ainda pode alcançar os mesmos números de 2022, caso melhore o seu desempenho nesses jogos fora de casa. Olha só, em 2023, o São Paulo venceu só um jogo fora de casa, aquele contra o Bahia, né, que eu falei pra vocês. Depois teve nove empates e cinco derrotas. O aproveitamento foi de 42,1%. Mesmo sendo horrível, foi melhor do que tá sendo esse ano. Olha 2021. Venceu quatro jogos fora de casa, empatou seis e perdeu nove. Aproveitamento pior do que o atual, 31,5%. E nessa temporada, a gente vai enfrentar esses times aí que eu falei pra vocês. Gente, vocês lembram, vocês já ouviram essa máxima, né, que campeonato, assim, tem que ser ganha em casa e empata fora, ganha em casa e empata fora, ou vence uma em casa, né, vence uma fora de casa, vence duas fora de casa, vence três. O São Paulo há quatro anos não consegue fazer uma campanha digna no campeonato brasileiro. Quatro anos. Esse ano ainda tá melhor porque tá na parte de cima da tabela, né, porque os outros campeonatos voltou pra não cair. Mas hoje, agora, em busca dessa classificação pro G4, os guerreirinhos voltaram ao trabalho. O São Paulo, lembra, não tem três jogadores convocados pra seleções, né, o Jamal da seleção da Irlanda, o Ferraresi, a Venezuela, e o Bobadilha pra seleção do Paraguai. A novidade do treino hoje foi a volta do Ferreirinha, que participou das atividades lá, porque o rendimento do ataque do São Paulo caiu demais depois que o Ferreirinha saiu. Mesmo a gente tendo o William Gomes, que toda vez que entra faz uma fumaça, mas o nosso treinador prefere colocar ele no banco e colocar o Luciano como titular em camisa 10 em meio campo do time. Então, o Ferreirinha voltou, com certeza deve tá pronto pra jogar contra o Vasco no dia 16. Lembrando que o São Paulo só volta a jogar no dia 16 contra o Vasco em Campinas, porque né, não vai ter tempo de recuperar o gramado do Murumbi. Então, o Ferreirinha, a grande novidade do dia, que não deixa de ser uma grande novidade, é a volta do Ferreirinha, as atividades que deve jogar contra o Vasco, um reforço importante nessa fase decisiva do campeonato, e pode ajudar os três lá, os mais bem pagos, a fazer gols, a saída é Sinhaca. Antes de falar dessa renovação aí, na parte do CT de Cotia, deixa eu só falar que somos patrocinados pela KTO, você confere no primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado, você clica, já faz o seu cadastro, aproveita, se divirta, eu vou fazer, começar a secar adversários do Brasil nas eliminatórias. Não que eu esteja muito preocupado com a seleção brasileira, não tô não. Mas que eu não vou apostar contra a seleção brasileira, sabe o que eu vou fazer? Fazer uma fezinha contra a seleção brasileira, porque aí eu torço pra ganhar, lógico, não vou torcer contra, mas se perder, eu fatoro uma graninha. Você pode fazer como eu, se divertindo, apostando com responsabilidade, lembrando que é um site pra maiores de 18 anos, e clicando aqui no primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado, aqui embaixo, você já vai ver aqui embaixo, você clica e faz o seu cadastro e se diverte com a KTO, aonde a diversão acontece, uma empresa séria, regulamentada, que tá aí pra fazer você se divertir com apostas esportivas, tá bom? Olha só, meus amigos, os assessores aí estão divulgando que o São Paulo reformulou, comprou equipamentos lá pra Cotia, que só tem no Real Madrid e no bairro de Munique, só tem lá, que agora vai ser e não sei o que, vai acontecer, porque depois agora é barra funda, agora vai, agora pode ter certeza que vai. Eu, sinceramente, eu tô ironizando, eu tô brincando, porque a gente já cansou de ouvir essas histórias, a reforma, olha que lindo que tá isso aqui, você vê reportagem, olha que maravilhoso que tá isso aqui, e a gente não vê resultado, né gente, a gente não vê resultado nenhum, mas o que eu tô falando pra vocês, a minha preocupação, que eu acho que você vai dividir comigo essa preocupação, é a seguinte, pra mim não adianta ter equipamento que tem no Real Madrid e no bairro de Munique só, não adianta só ter isso, se os profissionais que foram administrar esses equipamentos forem os mesmos que dispensaram o Hendrick, por exemplo, você concorda que não vai adiantar nada? Porque pra mim o equipamento é fundamental, é importantíssimo, só que eu acho que os profissionais são muito mais importantes do que o equipamento, então não adianta nada você trazer equipamento de ponta, de última geração pra Cotia, pro CT, pro Murumbi, pra qualquer lugar, se os profissionais que estão lá não tem competência, não tem capacidade, a gente tá falando de base, né, olha só, quanto tempo faz que o São Paulo não revela um jogador da base? Eu tô falando agora pro elenco titular, por exemplo, pra mim a base tá fazendo, o trabalho na base é péssimo, é péssimo, 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 o momento atual da base é péssimo, se tivesse rebaixamento em alguns campeonatos, o Sub-20 já tinha caído várias vezes, o São Paulo não revela mais ninguém, não revela, não vende jogador, tá ganhando dinheiro com jogadores que foram vendidos lá atrás, e outra coisa, além, não tem resultado nenhum, né, porque eu acho que resultado não é tão importante, título não é tão importante, mas revelar jogador, ah, mas revela jogador, revela jogador? Você acha que se a base revelasse como deveria revelar, a gente precisaria contratar o Jamal, não teria um lateral esquerdo no mesmo nível que ele? Você acha que não daria pra colocar um volante da base, se tivesse na base, do que contratar o Santilongo lá, que nem no banco de reservas fica? Então, pra mim, a base péssima, tá destruída a base do São Paulo, agora compraram equipamentos, pelo menos, só que pra mim não vai mudar nada, aliás, no São Paulo inteiro, não só na base, no time profissional também, enquanto esse clube não tiver profissionais trabalhando lá, não amiguinho de não sei quem, troca de favor por aquilo, por aquilo outro, pra ganhar voto, pra se perpetuar no poder, profissionais, gestão profissional, então, se o cara que, aliás, o cara que falou que o Hendrick não era bom, não dá, esse é ruim, manda embora, será que ele tá lá ainda? Porque o São Paulo falou que ia investigar, o Cazares falou que ia investigar, a gente nem sabe quem foi, o cara que olhou pro Hendrick, só olhou pro Hendrick e falou, não, não serve, vamos, vai embora, manda embora aí, e eu falei pra vocês, né, o meu medo, a minha preocupação maior não foi só o fato do cara que dispensou o Hendrick, que tá no lugar errado, né, se o cara olhou pro Hendrick e falou que ele não serve pra jogar futebol, o cara que fez isso, ele tá no lugar errado, ele tem que abrir um consultório, um açougue, ele tem que fazer outra coisa da vida, mas o meu medo é quem esse cara escolheu pro lugar do Hendrick, não, não, o Hendrick não, mas vamos chamar aquele ali, ó, aquele, esse é o meu medo, então, legal, parabéns, compraram equipamentos novos, só tem no Real Madrid, no Bayern de Munique, excelente, só que se não tiver profissional, não vai servir pra nada, e outra coisa, a gente quer resultado, a gente não quer só blá, 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 ah, comprou, fez, ah, não sei o que, e não tem resultado nenhum, então a gente quer resultado, eu, pelo menos, como torcedor de São Paulo, quero resultado, porque de blá, 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 desses dirigentes e promessas, eu tô de saco cheio, meus queridos, voltamos amanhã, então, oito da noite, amanhã é quinze pras oito, tá, porque eu vou fazer a live, amanhã tem a live do Tetinho Legends, a gente tá, amanhã eu divulgo pra vocês no vídeo com quem que nós vamos conversar, vai ser uma live super bacana, terça-feira eu não pude participar, mas amanhã estarei presente, e aí eu conto com o seu like, com a sua presença, com a sua inscrição, e o seu comentário, se você quiser comentar aí sobre essas alterações aí no incotia, esses equipamentos, se você quiser comentar sobre a volta dos guerreirinhos, se ferreirinha, fique à vontade, zubeu o dia, fique à vontade, e agora aqui vai entrar na janelinha o vídeo de ontem, caso você não tenha visto, tá bom, meus amigos, uma ótima noite pra você, uma ótima noite de quarta, quarta-feira, aqui no Evai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, fique com Deus, tchau, tchau.